Olá, eu sou o José Vilenio Adriano, chefe da equipa da ferramentaria da Mata Pálio. Distribui a ferramenta aos meus colegas, recebi cargas marítimas e cargas aéreas e fizemos os encomendos aos fornecedores e distribuímos a todos os pessoal cá na obra. Trabalho de segunda até sábado, estamos aqui para ajudar o país a crescer e a empresa ao mesmo tempo a desenvolver. O conselho que eu deixo aos colaboradores é iniciar essa profissão, dedicação e tranquilidade e muita responsabilidade no trabalho. A Mata Pálio é uma empresa angolana, para quem quiser ser endereçado vai ao nosso salário, o esporte da dão sempre é disponível. Estamos aqui para ajudar o país a crescer. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti